Foi por volta das 19h30 em que o trem de socorro do Corpo de Bombeiros foi acionado para atender um acidente grave na BR-376, bem próximo ao distrito de Pirapó, envolvendo um Classic e um Corsa. De acordo com informações apuradas, o condutor do Classic não percebeu que o Corsa à sua frente estava parado por problemas mecânicos e sem qualquer tipo de sinalização, resultando na colisão. Foram sete vítimas atendidas pelas equipes de socorro, tanto pela equipe do SAMU quanto pela equipe do CIAT, do Corpo de Bombeiros. E quem nos traz detalhes do atendimento a essas vítimas é o sargento André. A gente foi acionado aqui, próximo ao Pirapó, numa colisão traseira envolvendo dois veículos. A princípio, sete vítimas no local, mas todas assim, grau 1. Chegando aqui no local, as vítimas já estavam fora do veículo? É, algumas já estavam fora, estavam deambulando aqui no local, daí a equipe do SAMU estava aqui também, daí acabou encaminhando as vítimas de um veículo e a nossa viatura, a nossa ambulância, encaminhou três vítimas do segundo veículo. Foi acionado aí o trem de socorro aqui também, o caminhão, para fazer a sinalização? Sim, o caminhão sempre desloca junto para fazer a segurança da equipe enquanto está trabalhando, né? O caminhão acaba protegendo aqui a equipe enquanto eles estão fazendo atendimento pré-hospitalar. Se for levantado, quais são as circunstâncias desse acidente? Olha, a princípio parece que um dos veículos acabou estragando, aí eles estavam parados e o outro veículo parece que acabou não vendo aí e acabou colidindo na traseira. A PRF é acionado aqui no local? Sim, estamos aguardando a PRF agora aí, para terminar o atendimento aí. Trinta e oito! Tchau, tchau!